Salve, salve moçadas, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo chique, bacanizado? Então tá bom. O negócio é o seguinte, só, modo simulado, modo carreira dentro do Rotas Brasil com uma coisa promocional muito legal. Bom, vamos acompanhar aqui, esse safe simulado, essa versão de safe simulado para o Rotas Brasil, ele é uma vaga de emprego virtual que você está preenchendo, tá bom? Então eu vou ler sobre a vaga, sobre os pré-requisitos da vaga e depois eu vou entrar com algumas informações interessantíssimas para vocês aqui do Rotas Brasil. Antes de mais nada, eu peço para você assistir um vídeo completo até o final, para você não perder nenhuma informação que será dada aqui hoje, tá bom? Se você já quiser se adiantar, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho aí de notificação, tá bom? Porque você ser inscrito aqui no canal também conta pontos para você levar os prêmios que tem nessa vaga de emprego aqui. Bom, vamos lá. Requisito, você tem que ter o mapa Rotas Brasil, tá bom? Essa primeira vaga de emprego, essa é a primeira vaga de emprego do safe simulado dentro do Rotas Brasil, vai sair outras vagas nos próximos dias, mas essa é a primeira, você vai trabalhar na fazenda de Resende, tá bom? É a fazenda nova lá de Resende. Está disponível para rodar mil quilômetros dentro desse safe simulado dentro do Rotas Brasil, tá bom? Ser bom de volante, não pode tomar multa, totalmente simulado nessa primeira fase, tá bom? Tem que ser totalmente simulado. O início dos trabalhos é na fazenda em Resende, chamada Araucária. Acho que é assim que vem, hein? Compre um caminhão, você vai receber um safe, tá bom? Você vai comprar o seu caminhão usado, tá bom? Você vai lá na concessionária de usados, vai comprar um caminhão usado para você preencher essa vaga. Lembre-se que esse caminhão que você comprar, ele não pode ser alterado. Chassi, eixo, motorização, transmissão. A pintura pode ser feita, desde que seja uma pintura caracterizada a como se você estivesse plotando o seu caminhão, tá bom? Então, não queiram ficar trocando de cor no seu caminhão a todo momento, beleza? Missão, sempre sair da fazenda de Resende pelo lado direito do mapa. Observe, quando você olhar o mapa ali na sua tela, sempre você tem que descer pela direita do mapa, tá bom? Você tem que estar carregado sempre de gado vivo para qualquer lugar do mapa, tá bom? Você carrega lá nessa fazenda de Resende e vai levar gado vivo, lógico, né gente? Uma coisa simulada, supermercado, outras fazendas, tá bom? Assim, beleza? Você deve voltar para a fazenda quando você descarregar o gado. Como você vai ter só o cavalinho, você está usando o trailer dos lugares onde você está carregando, você vai voltar com suplementos, suplementos para essa fazenda, tá bom? Essa fazenda, ela não tem plantação, tá gente? Ela é só criação de gado. Então, as cargas que serão divulgadas ou que você já quiser, já se adiantando, são cargas para uma fazenda de criação de gado, tá bom? Então, tem várias cargas no EPS lá dentro do Rotas Brasil que você pode pegar para você simular bem essa parte desse retorno seu até a fazenda. O destino é sempre a escolha do motorista, porém tem que ser carga simulada e apurada, como eu disse para vocês aqui, né? Vocês não vão levar gado vivo lá para a Nissan, né? Não dá, né? Tem que ser uma coisa bem simuladinha, tá bom? Após você rodar mil quilômetros dentro do Rotas Brasil, você é convidado a se desprender desse contrato de motorista, você pode continuar nele, ou você também pode se desprender desse contrato de motorista, continuando fazendo outros fretes dentro do Rotas Brasil, porém, uma vez por semana, você deverá levar gado vivo lá nessa fazenda de Resende, tá bom? O caminhão que você comprar para trabalhar na fazenda não pode ser alterado, tá bom, gente? Não pode ser consertado. Se você for consertar esse caminhão antes dos mil quilômetros, não, tá? Só nos primeiros mil que você não pode consertar ele. Você tem que andar pelo menos mil quilômetros com esse caminhão sem ir para a oficina, tá bom? Não pode tomar multa. E não pode ser abandonado também, viu? Pelo amor de Deus. Em qualquer momento que você quiser desistir da vaga de emprego, vá até a fazenda ou leve o seu caminhão até a fazenda e entre em contato com o proprietário do projeto para dizer que você não está mais nessa parte do Safe Simulado dentro do Rotas Brasil, tá bom? A segunda fase está em construção e as outras vagas de emprego dentro do Rotas Brasil serão divulgadas no grupo do Modo Simulado. Grupo esse que o link está aqui na descrição, mas antes de você clicar, presta atenção. Só entra no grupo se você for fazer o Safe Simulado lá do ProMods ou do Rotas Brasil, tá bom? Não é um grupo para você ficar divulgando canal, não é um grupo para você divulgar vídeo, não é um grupo para você divulgar empresa virtual. Lá é um grupo de concentração dos motoristas que estão fazendo o Safe Simulado, divulgação ali dos servidores que são abertos durante o dia, bater papo, trocar ideia sobre os mods. O Safe Simulado, esse Safe vai estar disponível para vocês aqui na descrição, você vai receber um Safe, está vendo o Inveco aqui? Eu estou sem caminhão, tá? Não comprei o meu caminhão ainda, tá bom? Você recebe o seu Safe com R$285.231,00. Esses R$285.000,00 aqui é para você comprar um caminhão. Mister, posso fazer carga no mercado de empregado com o caminhão dos outros? Não, nessa vaga aqui você tem que ter um caminhão, tá bom? E você terá que divulgar esse caminhão para a gente. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse detalhe. Bom, aí você vai entrar aqui em caminhões usados, vai escolher aqui um caminhão que você queira comprar, está vendo? Ó, R$165.225,00, R$239,00, R$249,00. Tem vários preços aqui de caminhões usados. Essa função da 1.49 está muito legal, muito bacana, né? E então você vai escolher o caminhão aqui na condição que você queira ter ele, tá bom? Para você participar das promoções que eu vou falar aqui agora, você tem que ser ativo no Safe Simulado. Se você não for ativo no Safe Simulado, você está fora. Porque na hora que a gente for fazer as verificações, você vai ser descartado. Você pode ter até ganhado o prêmio principal ali, mas na hora das verificações a gente vai verificar em você se você não estiver fazendo o que a gente está pedindo aqui. Infelizmente, você não leva o prêmio. O prêmio principal, pessoal, é um Rotas Brasil. Mas, Mister, eu já estou fazendo o Rotas Brasil, eu já tenho o mapa do Rotas Brasil. Então, galera, eu vou, junto com o Wagner, dar para vocês uma versão do mapa Rotas Brasil full vitalícia. Sabe aquele contrato que o Ronaldinho tem lá com a Nike, que é vitalícia até ele morrer? Ele divulga a marca, ele tem os produtos da Nike ali, ele recebe pela Nike enquanto ele viver. Enquanto você viver, enquanto o Rotas Brasil viver, tudo que o Rotas Brasil lançar, que for pago, tá bom? Que for pago, que a pessoa tiver que pagar, você receberá de graça na sua conta dentro do Rotas Brasil. Você não tem um e-mail lá? Sabe aquele e-mail que você tem lá, para você cadastrar lá dentro do Rotas Brasil? No site do Rotas? É através daquele e-mail que você vai receber os seus produtos ali, se você ganhar uma vez por mês. É uma versão dessa, uma versão vitalícia por mês, para quem estiver ativo no safe simulado do Rotas Brasil. Não adianta. Clicar na planilha survey que está aqui na descrição, preencher tudo lá, e aí na hora do sorteio, sorteou, a gente vai fazer as verificações, o cara não é ativo, não é inscrito aqui no canal, não é inscrito lá no canal do Rotas Brasil, não segue a gente lá no Instagram, então, infelizmente, está fora. Bom, os requisitos são esses, tá pessoal? Ser inscrito aqui do canal do Gamer Master Simuladores, o canal GMS, ser inscrito lá do Clube Rotas, do Rotas Brasil, ser inscrito do canal do Rojas Truck, são os três canais que você tem que ser inscrito, beleza? Lá no Instagram, a mesma coisa, seguir o perfil do arroba Gamer Master Simuladores, do arroba Rotas Brasil ETS2, e do arroba Rojas Truck, tá ok? Então, você tem que ser seguidor desses três perfis no Instagram, e ser inscrito dos três canais aqui no YouTube. Eu vou estar trazendo lives frequentemente para vocês sobre o Rotas Brasil no projeto simulado empregado, Rojas Truck também, e o Wagner também vai estar falando sobre isso lá no canal do Rotas Brasil. E também, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo aqui, antes do dia 13 de janeiro, tem uma mega promoção, que é uma rifa, lá do projeto do Rotas Brasil, desenvolvido pelo próprio Wagner, que vai te dar prêmios incríveis. Prêmios esses como o cockpit completo com o G923, um PC Gamer, mil reais na conta, ou todos os produtos do Rotas Brasil na sua conta. Beleza, pessoal? Então, esse é o projeto simulado do mapa Rotas Brasil, a versão empregado, tá bom? Com a primeira vaga de emprego, que é essa aqui. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse projeto, basta você clicar no nome Gamer Master ou na logozinha do Gamer Master. Vai na entrada ali do canal, vai ter todas as playlists que são postadas aqui no canal. Uma dessas playlists está escrito Rotas Brasil Modo Carreira. É nesse aí, Modo Carreira, que você vai clicar e você vai tirar as suas dúvidas nos vídeos que são publicados aqui no canal. Beleza? Tranquilo? Link aqui na descrição do Rotas Brasil, link aqui na descrição do grupo do Modo Simulado, link aqui na descrição do Save Simulado, link aqui na descrição dos canais Rotas Brasil, Rojas Truck, Gamer Master. Os perfis no Instagram do Gamer Master Simuladores, Rojas Truck e do Rotas Brasil. Ok, pessoal? É isso. Um forte abraço para vocês. desejo uma boa rodagem e uma boa administração dessa grana que vocês estão recebendo para iniciar a sua vida dentro do Rotas Brasil, que está incrível. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Não se esqueça, né? sempre que você puder aí, deixa seu like aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tá bom? E ative aí o sininho de notificação. Beleza? Um abraço para vocês. Até a próxima. E eu fui. Até mais.